Eu invitei que eu era filhinho de papai Só saia na balada bonito pra carai Rolex falso no bolso, iPhone do Paraguai Só dá uma de rico que a galera cai Eu invitei que eu era filhinho de papai Só saia na balada bonito pra carai Rolex falso no bolso, iPhone do Paraguai Só dá uma de rico que a galera cai Ela não quer saber se o meu carro é importado Se o dono do barco tá me vendendo fiado Ela tá pensando que eu sou endinheirado E eu tô pensando que na segunda eu tô lascado Ô mulher eu sou maluco Tchucu, tchucu, tchucu Toque, toque, bucu, bucu Tchucu, tchucu, tchucu Ô mulher eu sou maluco Tchucu, tchucu Ô mulher eu sou maluco Tchucu, tchucu, tchucu Toque, toque, bucu, bucu Tchucu, tchucu Toque, toque, bucu Tchucu, tchucu Ô mulher, eu sou maluco, chuku, 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 toque, toque, bubu, bucu, chuku, chuku, chuku Ronaldo Produções, Barro Apele, Andressa Esporte Center, Hamburgueria 244, Nubia Trindade, melhor mega rei da cidade, Resenha Produções.